O Leandro Varizon é um ex-aluno formado aqui na percussão, ele toca bateria e dá aula no conservatório de Araguari. Então ele faz esse show com trilha sonora e imagens de paraquedas e tudo, e tocando bateria com pedal duplo. O curso de música é bem aberto para a música popular, para todas as tendências musicais, não é só um curso de música erudita. Então esse aluno é formado aqui em percussão, estudou marimba e todos os instrumentos de percussão, mas toca bateria. Então o curso está aberto para todas as vertentes musicais. Semana que vem, terça-feira, dia 8 de setembro, às 18h30, aqui na Sala Camarra Guarnieri, aqui na UFU.